Luz e paz a todos. Farei hoje uma simples prece. Ouve, Senhor, a súplica dos necessitados. Tenha, como sempre, piedade daqueles que a Ti recorrem, sendo Tu a esperança maior para os Seus alentos. Tenha neste momento, neste instante, compaixão de mim e daqueles que me cercam. Coloque Tuas mãos poderosas sobre nossos espíritos, retirando assim as impurezas que a vida neles colocou. Assim, ficaremos desta maneira mais acessíveis às Tuas influências benignas e santas. É que somos muito carentes de Tuas forças e, sem ela, não seríamos capazes de quase nada, para não ser andar por caminhos tortuosos. E não é este o nosso objetivo. O nosso maior desejo é cada vez mais sentir Tua proteção e, para que isso aconteça, coloque luz em nossos caminhos, resistência em nossos espíritos contra qualquer tipo de desvio, para que estejamos sempre em Tua direção. Abençoa-nos a cada instante, dê-nos saúde e paz e faça com que vivamos sempre em harmonia com os nossos semelhantes, para o nosso próprio bem e evolução. Que assim seja.